Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Fanny Azevedo, roda a vinheta! Então, meus amores, hoje vim para mais um vídeo de cabelo, né? Porque eu nem me planejei e virei praticamente uma youtuber de cabelo, né? Uma blogueira de cabelo. Mas, gente, hoje vocês já viram aí o último vídeo que eu postei, né? O tamanho do meu cabelo, como o meu cabelo tá, o tamanho da raiz do meu cabelo, que tá enorme. Ele tava até pranchado bonitinho, mas hoje eu fui trabalhar, levei uma chuva, fui trabalhar debaixo de chuva, de bicicleta. E aí, tirou minha chapinha, né? Mas mesmo assim, gente, a minha raiz tá enorme. A raiz do meu cabelo tá muito, muito grande. E hoje eu resolvi dar um Botox no meu cabelo. Fanny, que Botox é esse? Gente, eu ia dar minha progressiva, né? Como eu falei pra vocês. A minha raiz já tá muito, muito cheia, já tá muito, muito grande. Mas só que aí as condições não deu, né? Até que me apertando dava pra me dar. Mas só que eu tô me segurando pra não dar agora. Porque como eu falei pra vocês, eu só dou progressiva no meu cabelo em datas comemorativas. Tipo, aniversário, Natal, Ano Novo, enfim. Alguma coisa, algum evento. Porque dá por dar, eu também não dou. Porque minha raiz cresce muito rápido. E aí, como a gente já tá em outubro, mês que vem, já é novembro, dezembro. Se eu descer agora em dezembro, a raiz do meu cabelo já vai tá muito grande. De novo, glória a Deus. Não é reclamando, tá, senhor? Não é reclamando que eu quero que meu cabelo cresça mesmo. Mas só que aí, gente, é um custo, entendeu? E aí, o que que acontece? A minha sogra, ela comprou um Botox da Exuberante Cosméticos. Gente, o Botox é esse aqui, que tá passando aqui, tá, a foto. E aí, ela disse, Fanny, se você quiser passar no seu cabelo, eu lhe dou um pouquinho. E é praticamente a mesma coisa que a progressiva. Só muda aqui o Botox, além dele baixar a raiz, ele hidrata muito o cabelo. E aí, eu disse, então, minha sogra, vamos lá, né? Coisa boa, de graça, né? Eu mesma vou aplicar. E aí, gente, ela me deu o produto, tá aqui no potinho. E o passo a passo dele, a primeira coisa, você tem que lavar o cabelo com o shampoo anti-resíduo, tá? Eu tenho o shampoo anti-resíduo ali, que é da Maria Escandalosa. Aí, eu vou lavar o cabelo com o shampoo do Monovim. E vou lavar o cabelo com o shampoo do anti-resíduo, tá? Da Maria Escandalosa. Vou lavar lá, vou tomar banho lá. Quando eu terminar de lavar o cabelo, eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês como é que tá meu cabelo molhado. Vou secar ele no secador pra poder aplicar o produto, tá? Não pode aplicar o produto com o cabelo sujo. Tem que lavar. E também não pode aplicar o produto com o cabelo molhado. Tem que secar. Então, eu vou lá agora tomar banho, lavar meu cabelo e volto já aqui com vocês. Meu Deus! Tá muito grande esse cabelo. Muito grandinho esse cabelo, tá? Meu cabelo muito cheio. E é isso. Terminar de tomar meu banho, né? Lavar o cabelo, não dá pra filmar e lavar o cabelo ao mesmo tempo. Já jogo pra vocês. Mores, então, tomei banho já. Lavei meu cabelo. Tá aqui, duro, duro, duro. Eu não sei como é que eu vou fazer pra secar, porque não pode passar nada, tá? Não pode passar nada. Depois que passar o shampoo, é só lavar e secar o cabelo, né? E aí, vamos secar agora, né? Secar o cabelo. Secar o cabelo. E é isso. Nem peguei a toalha nem nada, tô molhando por causa de toalhinha. Mas, enfim. Pronto, meninas. Já penteei o cabelo. Olhem a raiz, gente. Olha, tá com gachinho a raiz do meu cabelo. E aí, eu vou secar agora, né? Vou só secar com o secador. Não é isso que eu vou secar. Só que aí, depois que seco, eu tenho que aplicar o produto. E esperar 20 minutos pra poder retirar, né? Retirar o excesso com água. Aí, tem que escovar e pranchar. Pranchar de 12 a 15 vezes, mecha por mecha. Gente, eu acho que isso é muito relevante, né? Eu não sei qual vai ser o resultado final, até porque eu vou pranchar com a minha prancha normal. Tem que pranchar com aquelas pranchas específicas, que é bem potente e tal. Mas, eu não tenho essa prancha que tem a minha cunhada, mas ela não tá em casa. E eu também já tá tarde, também não vou pedir. E é isso. Aí, eu vou secar aqui, né? Deixa ele... Não vou secar até... Não, porque eu vou aplicar o produto e vou molhar de novo. Mas, eu vou secar até ficar, né? Mais seco do que molhado. E vou aplicar. Vou tentar filmar aplicando pra vocês. Porque minha ringue quebrou, minha ringue line quebrou. Então, eu não tenho onde colocar o suporte do meu celular. Mas, eu vou tentar. E aí, eu vou filmando tudo pra vocês, tá bom? Minas, olhem isso. Eu sequei o cabelo. Meu Deus, olha o tamanho dessa raiz, gente. Quando eu dei que tá grande, vocês não querem acreditar. Olhem isso. Muito, muito grande. E aí, eu vou tentar colocar o celular aqui em algum canto. Pra me mostrar como é que eu vou aplicar pra vocês, né? Mas, tá difícil. Eita, mas tá difícil. Eu vou tentar colocar aqui no meu guarda-roupa pra filmar pra vocês, tá bom? Olhem essa raiz, gente. É enorme. Sobre isso. Meninas, então. Consegui colocar aqui no guarda-roupa. Foi o que eu mais próximo que eu consegui. Né? Tô sentada aqui na cama. E aí, o produto tá aqui dentro, tá? Ele é tipo um creme, ó. E aí, eu vou dividir. Não tem cheiro forte. É super... Ai! É super cheiroso. E aí, eu vou dividir aqui meu cabelo pra aplicar, tá? Vou aplicar primeiro na frente. Eu não sei qual é a divisão certa. Eu não tô fazendo pra ficar super profissional, não, tá? Porque eu não sou profissional. Eu tô fazendo pra dar um jeitinho, né? Ser um por enquanto. Peguei um pouquinho. Gente... Sem olhar no espelho. Tô aqui em frente ao espelho. Eu acho que tá tudo. Não sei. Eu espero que isso esteja dando pra vocês verem, que eu não aperto esse vídeo. É isso. Aqui, né? Eu aqui... Vocês estão vendo o meu guarda-roupa, tá, gente? Aplicando aqui com o pé. E puxando. Dá pra me espalhar melhor. Um... 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 Obrigado. Então, apliquei no cabelo todo. Tá aqui todo aplicadinho, todo bonitinho, né? É... Tá escorregando meu celular. Apliquei no meu cabelo todo, deu, graças a Deus. O que ela me deu, deu pra me aplicar. E aí, eu vou esperar 20 minutos. Quando der 20 minutos, eu volto aqui. Pra dizer pra vocês que eu vou lavar. E aí, eu vou tentar escovar. Fazer uma escova com meu secador. E vou pranchar. E aí, eu mostro o resultado pra vocês. Meninas, então, passou, né? Os minutos aí. E aí, eu já tirei aqui, né? Percebi que dá uma abaixada. Ainda não pintei. Mostrando aqui pra vocês. Percebi que já dá uma abaixadinha assim. Mas ainda tá ondulado o cabelo. Eu vou pentear. Quando eu pentear, eu vou mostrar pra vocês. E aí, depois, eu vou escovar. E vou pranchar. E vou vir só com o resultado final, tá bom? Mas aí, eu molhei. Já tirei o excesso. E é isso. Vou pentear. Penteei, meninas. Olha aí como é que tá. Tá vendo que ainda tá ondulado? Certo? Tá aqui soltinho, brilhoso. E aí, agora, eu vou secar com o secador. E vou pranchar. E vou vir mostrar o resultado final pra vocês. Tá bom? Não tem como filmar secando, nem pranchando. Até porque vai demorar demais. E também, como eu tô sem suporte. Mas aí, eu vou deixar a foto de como é. O verso, né? Pra aplicar. Então, quem comprar vai saber como aplicar. E é isso. Vou mostrar tudo pra vocês. Meninas, então, terminei. E olhem isso, gente. Olhem que brilho. A raiz bem baixinha. Tão vendo? Gente, olhem isso. Maravilhoso. Eu simplesmente amei. De verdade. Amei, 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 amei. Eu pranchei, gente, normal. Porque já tá tarde. Já é mais de 10 horas. E eu acordo muito cedo pra ir trabalhar. Então, eu não consegui tá pranchando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não consegui. Porque eu realmente tô muito cansada. Mas... O resultado, né? Foi maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês a prancha que eu uso. A prancha que eu uso é essa daqui. Tá? Que eu comprei quando eu tinha 14 anos. Na revista da Avon. E eu tenho até hoje. E é isso, gente. Tá aqui o resultado do cabelo. Eu amei. Né? Não sei como vai ficar quando eu molhar. Mas... Deu pra quebrar muito, muito, muito galho. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Estamos rumo a 3 mil inscritos. Deixa sugestões de vídeos aqui nos comentários pra mim, gente. Por favor, por favor, por favor. Me sigam lá no Instagram. Arroba Fanny Azevedo Underline. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!